Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre os cupons de desconto que vocês podem oferecer para os leads. Ah pessoal, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e também já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Estamos postando toda terça e quinta às 19h vídeo e conteúdo novo, tá? E já aproveita, já deixa aí o seu like e agora sim, fiquem com o vídeo de hoje. Então, se você não sabia que você em algum momento pode oferecer um desconto para o seu lead, para o seu cliente, agora você já vai estar sabendo e eu vou te mostrar como você vai fazer. Mas antes de eu te mostrar aonde você encontrar e como você vai poder aplicar esse desconto, eu vou te passar algumas sugestões de como você pode usar, tá? Sempre eu falo usar com sabedoria, com inteligência, não precisa oferecer cupom para todo mundo para conseguir vender. A gente já viu aí alguns casos de afiliados que só conseguem vender com desconto, mas isso é como se fosse um pensamento limitante, né? Por exemplo, ah, eu só vendo se for com desconto. Na verdade, não é bem assim, é porque você acaba oferecendo e você acha que isso pode facilitar. Claro que o cliente vai preferir, né? O valor vai estar mais baixo. Só que os produtos do portal já têm um ticket baixo, então não são difíceis de vender. E sempre falar para o seu lead, sempre falar para o seu cliente que tem o plano básico e o completo, quando tiver as duas opções, mostrar as diferenças dos planos e deixar aquele cupom, pessoal, para ser uma carta na manga. Porque se começar a oferecer cupom para todo mundo antes do cliente pedir, acaba desvalorizando o produto que já está com valor baixo. Então, você joga mais um desconto, a pessoa pode ficar desconfiada, né? Nossa, já é barato, por que está me dando mais desconto? Será que não é golpe? Será que está certo? Então, tem pessoas que vão gostar, é lógico, e tem pessoas que vão ficar desconfiadas. Então, deixar aquele cupom para aquela estratégia daquele cliente que tem alguma objeção referente ao valor, né? Olha, eu realmente queria fazer, mas eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, não cabe no meu orçamento. Aí, você pode falar, fulano, e se eu conseguir um desconto, te ajudaria? A pessoa vai falar, sim ou não, ou de quanto seria esse desconto? Aí, você vai, você pode usar 10%, 20% ou 30%. Aí, é conforme a sua escolha, né? E você pode ir lá, nesse caso, e pegar o de 30% e falar, Olha, fulano, de 97% com o desconto fica 67,90. Te ajudaria? Ficaria bom? É 30 reais praticamente de desconto. Então, a pessoa pode ser que mude de ideia e fala, olha, 97% eu não tenho, mas 67% eu consigo. Então, nesse caso, é melhor você oferecer um desconto do que você perder uma venda. Então, vê que vai perder, então, vai lá e usa a opção que você tem, a carta na manga, que é o desconto. Ou, a pessoa está em dúvida se ela faz um ou outro curso. Fulano, olha o que eu consegui. Se você fazer os dois, no segundo curso, eu consigo um cupom de 30%. Ao invés de você fechar um curso, você tem a chance de fechar dois. Ou, se você fechar os dois cursos, eu te dou 10% em cada um, 20% em cada um. Então, faz as contas aí, para ver se compensa o desconto que você está dando. E, com certeza, vai ser um incentivo a mais para a pessoa fechar o segundo curso, ou terceiro curso. Olha, se você indicar o curso para alguém, eu consigo um desconto de tantos para você no próximo curso que você fizer. Outras estratégias que você pode usar. Se a pessoa, por exemplo, está indecisa, no terceiro, não, no quarto atendimento. Isso, pessoal, no quarto e no quinto atendimento, tem falando sobre esses descontos, que também são estratégias que vocês podem estar usando para fazer repescagem, para poder fazer ali como se fosse um remarketing com todos aqueles clientes que você falou na semana e que não compraram. Você pode oferecer um desconto, pode você fazer uma promoção relâmpago. Ah, hoje eu vou colocar no status aqui do meu WhatsApp que todos os cursos voltados para primeiro emprego estão com 30% de desconto. E aí, você pode criar suas próprias promoções para quem já é aluno, para quem está indeciso ali. Você pode criar lista de transmissão e ver, ah, essa pessoa aqui está indecisa, está interessada, vou dar um empurrãozinho. Ou postar nos status. Os status do WhatsApp, eles têm dado bastante retorno. Então, sempre buscar postar nos status vai ajudar o cliente a lembrar de você, que você existe, que você vende cursos, que quando ele precisar do curso, ele pode falar com você. E vai que ele vê o status que você postou do desconto e ele se interessa mais ainda e te chama. Então, tem várias estratégias que você pode usar esse cupom de desconto. Ele pode ser aplicado a qualquer produto do portal, seja no plano básico ou completo, quando tem duas opções. Então, você pode usar em qualquer momento. Em um curso, dois, três, não tem limite. Então, é ilimitado esses cupons. Eu vou mostrar agora para vocês como vocês fazem para acessar esse cupom. Eu entrei, então, aqui no portal, na minha conta do portal. Então, vocês vão ir na opção ferramentas, descontos. Aqui, pessoal, tem o cupom de 10%, 20% e 30%. Aí, você pode ou copiar só o código do cupom e enviar para o aluno. Ou você pode aplicar o desconto direto no link do checkout. Então, só funciona no link do checkout. Para isso, eu recomendo que vocês assistam esse tutorial aqui, que mostra o passo a passo de como fazer. E aqui embaixo, já tem o exemplo, que seria o hotlink do checkout e esse código depois do link. Eu vou mostrar aqui rapidinho, na prática, como vocês vão fazer. Então, pessoal, eu entrei na Hotmart, fui em um dos cursos, fui no de assistente administrativo. Vou pegar o link do checkout. Então, esse plano completo do checkout, vou copiar. E vou abrir. Aí, vocês vão ver que no checkout tem essa opção. Tem um cupom de desconto? Até alguns leads vão perguntar. Eu vi lá que tem escrito se tem um cupom, eu tenho cupom. Então, tem alguns leads que perguntam e aí vai de vocês. Quando acontece esse caso, eu falo, tem duas opções que às vezes eu uso. Depende de toda a conversa com o lead. Algumas vezes eu falo, não, é que às vezes a gente faz alguma promoção, daí tem algum cupom, mas no momento não tem nenhum cupom válido. E se eu vejo, dependendo do cliente, quem sabe quer comprar mais do que o curso, mas a gente não tinha falado de desconto, eu posso falar, olha, deixa eu ver se tem algum cupom disponível no momento. Aí, eu volto e falo, olha, tem de 10%. Então, quando eu não falo de cupom e a pessoa questiona, ou eu falo que não tem nenhum disponível, ou eu, no máximo, dou de 10%. Agora, se eu dei o de 20 ou de 30, daí a pessoa já vai colocar aqui. Então, pessoal, tem a opção de vocês colocarem, tá aí, 20. Então, eu posso ir aqui, eu já tenho até digitado aqui, né, J-E-20, igual para lá, tudo maiúsculo, e aplicar. Ó, cupom aplicado, você recebeu um desconto de 20%, e aqui embaixo já tem, ó, de 97, a pessoa tem um desconto de 19,40. Então, aqui já dá o desconto automaticamente quando a pessoa aplica o cupom. Aí, você pode, ah, vou usar o de 10%, mesma coisa, lá é, opa, deixa eu voltar, o 10 é diferente, 10 off. Aí, você digita 10 off. Aplica, você recebeu um desconto de 10%, um desconto de 9,70. Ou, e não é cumulativo, a pessoa consegue só aplicar um cupom por vez. E o de 30, ele é o 30 desconto, vamos ver. Esse aqui, ó, 30 desconto. E aí, já aparece a mensagem. Aparece a mensagem, 30, é, você, cupom 30 desconto aplicado, você recebeu um desconto de 30%, que dá 29,10, né. Então, dá um bom desconto, praticamente 30 reais aí de desconto. E assistam o tutorial pra vocês verem a opção que vocês conseguem no link. Eu vou fazer uma vez aqui só, mas é importante vocês assistirem o tutorial pra não fazer errado e não correr o risco de perder a comissão, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Vou pegar novamente aqui, copiar o link. Vou só colar. Mas eu não vou clicar pra entrar, só colei. Aí eu vou no portal. Vocês podem fazer isso no documento do Word ou no WhatsApp ali pra não perder, né. Porque se eu clicar ali e depois colocar o cupom, o link perde a rastreabilidade e vocês acabam perdendo a comissão. Por isso, assistam esse tutorial. Então, eu vou aplicar já no link o cupom de 30%. Então, copiei essa parte aqui. Aí eu vou e CTRL V. Tá, ó. Eu não cliquei ainda em entrar. Eu só colei o link do checkout e colei aquela outra parte que tem lá. Agora sim eu vou dar um enter. Então, por isso que eu estou reforçando. Assista um tutorial, porque se não fazer certinho, corre o risco de perder comissão. Olha, nesse caso aqui, já aplica o cupom automaticamente. O curso de 97 já aparece aqui. 67,90 à vista. Já aparece o cupom aplicado. E já aparece aqui o desconto no final. Eu prefiro fazer do que passar o cupom, porque tem leads que são bem leigos, assim. E tem dificuldade e não sabem como aplicar. Ó, aqui já deu o desconto. Então, eu passo aquele link. Antes de eu dar o enter, é o link que eu já envio pro cliente. Se eu pegar agora esse link desse tamanho que tá e enviar pro lead, acontece a mesma coisa que a gente sempre avisa. Copiar link direto da URL dessa forma perde a rastreabilidade e você pode perder a comissão. Então, tomar cuidado, não fazer isso. Assistir o tutorial aqui da ferramenta, que vai ensinar certinho como vocês vão usar. Então, assistem esse vídeo aqui e depois vocês podem aplicar o cupom no link ou pegar o código e enviar o código pro lead de vocês. Então, pessoal, esse seria o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que sempre tá entrando afiliado novo no portal e nem todos têm o conhecimento que vocês podem usar esses cupons de desconto como estratégia pra ajudar nas vendas. Então, ficamos por aqui hoje, mas antes de finalizar, vejam o recadinho que o Bruno Sampaio tem pra vocês. Imagine só eu e minha equipe ao seu lado, passo a passo te ajudando a fazer sua campanha, fazer seu atendimento, até chegar nas vendas. Isso é a minha mentoria, a mentoria 5K. Quer saber como funciona a minha mentoria e quer participar da próxima turma? Então, abaixo desse vídeo tem um link pra você conversar no WhatsApp e receber mais informações. É só clicar e entrar.